A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a sua e a minha meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 30. Olha só que promessa maravilhosa para o justo. Diz, o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Olha que promessa maravilhosa, o justo nunca será abalado. O livro de Provérbios fala muito do justo, é a sabedoria do justo. E eu quero falar de dez coisas do justo em Provérbios 10. Dez coisas do justo em Provérbios 10. No verso 25 diz assim, como a tempestade, assim passa o ímpio. Mas o justo tem perpétuo fundamento. O justo é um fundamento perpétuo. O fundamento do justo é o Senhor. O fundamento do justo é a fé. A fé é o firme fundamento. Então, o fundamento do justo tem perpétuo fundamento. Então, a primeira coisa que eu quero falar é o fundamento do justo. O fundamento do justo é a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa do justo, verso 3. Diz o Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Olha só, ter fome a alma do justo. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Quanto mais nós lemos e meditamos, o Senhor sacia a alma do justo e não deixa a sua alma ter fome. Terceira coisa que fala em provérbios é a cabeça do justo. Ah, vamos ver a cabeça do justo. Bençãos há sobre a cabeça dos justos. Que benção, não é? Na cabeça do justo vem, é, bençãos do Senhor. Verso 7, nós temos a quarta coisa do justo. A memória do justo é abençoada. Ah, depois que o justo parte da terra, todos ainda se lembram dele. Porque ele deixa uma boa memória. A memória do justo é abençoada. Cristo, ao partir, deixou um memorial para nós. Deixou o pão e o cálice, dizendo, faze isso em memória de mim. A memória do justo é abençoada. Verso de número 11. Agora fala da boca do justo. Olha só a boca do justo, quando o justo abre a boca. A boca do justo é manancial de vida. Eu só estou lendo a primeira parte do verso. Porque a segunda fala sempre do ímpio, não é? Da violência dos ímpios. Mas a boca do justo é manancial de vida. No verso 31, do mesmo capítulo, também fala da boca do justo. Diz que a boca do justo produz sabedoria em abundância. A boca do justo é manancial de vida. A boca do justo produz sabedoria em abundância. Por isso que é bom ouvir quando o justo fala. A boca do justo. Vamos para o próximo. A obra do justo. A obra do justo conduz a vida. Tudo que o justo faz, o leva à vida. A vida eterna. A vida com Deus. A vida nessa terra e uma vida eterna com Deus. Prata escolhida é a língua do justo. O provérbio já tinha falado da boca do justo. Agora vai falar da língua. A língua do ímpio é cheia de maldade. A língua do ímpio sempre fala coisas más. Mas a língua do justo é uma prata escolhida. Oh, como é gostoso ouvir o justo falar. A sua língua é prata escolhida. Da sua boca sai o manancial da vida. Da sua boca produz a abundância de sabedoria. E a sua língua é prata escolhida. Verso 21. Nós vamos ter a oitava coisa. Os lábios do justo. Tanto no verso 31 como 32. Diz os lábios do justo. Apacenta muitos. O justo é o pastor. Que guia as ovelhas. Porque os seus lábios apacentam muitos. Jesus é o bom pastor. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. Porque os seus lábios nos apacentam. Mas no verso 32 também fala. Os lábios do justo sabem o que agrada. Sabe tanto o que agrada ao Senhor. Como o que agrada ao coração. Os lábios do justo. Vamos para a nona coisa. Verso 24. Diz. O temor do ímpio virá sobre ele. Aquilo que o ímpio tema acontece. Mas o desejo dos justos. Deus o cumprirá. Deus cumpre o desejo dos justos. E por último. Verso de número 28. A esperança dos justos. A esperança do justo é alegria. Qual é a grande alegria? O que nós esperamos? A volta de Cristo. A esperança do justo é alegria. Dez coisas do justo em Provérbios 10. Primeiro, o fundamento do justo. Segundo, a alma do justo. Terceiro, a cabeça do justo. Quarto, a memória do justo. Quinto, a boca do justo. Sexto, a obra do justo. Sétimo, a língua do justo. Oitavo, os lábios do justo. Nono, os desejos do justo. E o décimo, a esperança do justo. Tem você a esperança do justo. O justo, o eterno. Que Deus te abençoe. E que eu e você seja justo. Amém.